Salve, salve povo lindo de Deus e vamos que vamos em mais uma quinta com Deus Lembrando você aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like lá, curtir Pra acompanhar a gente e dar essa força aí pro nosso canal Gente, hoje nós vamos falar sobre viver e morrer A palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 6 Que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles A Bíblia fala que haverá um tempo apocalíptico em que os homens, eles sofrerão tamanha dor Que a vontade deles será de morrer, eles serão atacados por demônios, por espíritos malignos Que vai trazer a eles muito sofrimento comparado com uma picada de escorpião Mas que a morte lhes será tirada, eles terão desejo de morrer, mas eles não conseguirão morrer Eu quero ir pra além desse cenário escatológico, apocalíptico, futuro Falar disso, dessa verdade, dessa palavra que acontece a nós nos dias de hoje Porque muitos de nós hoje estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz que homens viverão em tempos futuros Nós temos desejo de morrer, pensamento de morte passa pela nossa cabeça constantemente Pelos motivos os mais variados, consequências de situações as mais distintas na vida de cada um Mas que de alguma maneira leva todos nós a essa conclusão De que a morte é uma saída mais fácil E isso tem permeado a cabeça até de gente muito jovem Com muita vida pela frente, com muito futuro ainda Com muita chance De maneira que, ao cabo, que este tempo apocalíptico está chegando Porque cada vez que nós vivemos, nós estamos chegando mais perto do fim O universo, ele é finito, a sua energia é finita, isso é ciência Cada dia que a gente vive, cada energia que a gente consome no universo Isso não é renovável, isso vai acabando Então, cada dia vivido é um dia menos que nós temos pra viver E aí, nós temos essa vida natural Essa vida que você conhece, que a gente tateia, que a gente apalpa Que a gente pega, onde a gente se abraça, onde você está me vendo e me ouvindo aqui E nós temos também uma vida espiritual Que não é assim tão tangível Que não é tão concreta Que ela vai pra além desse plano natural, material Que nós podemos ver e provar e tocar E nesse lugar, as forças espirituais trabalhando Para o bem do ser humano Como também as forças espirituais trabalhando Para o mal do ser humano Como a Bíblia diz nesse cenário apocalíptico aqui Que nós lemos Que demônios, que espíritos malignos Viriam pra tormentar e trazer sofrimento aos homens Também já há Não é isso que está acontecendo Porque isso é profecia pro futuro Mas também é uma chamada para a realidade De espíritos malignos Que trabalham as nossas mentes E às vezes nem possuindo ao ser humano Mas incrustando na mente dele Enraizando ali na cabeça de nós Pensamentos de morte Pensamentos de derrota De uma saída definitiva De uma saída final De uma saída terrível Drástica Dramática Trágica Até Que seria A gente dar cabo Da nossa própria vida E todo mundo tem o que De suicida dentro de si Talvez Um dia ou outro Esse pensamento De findar com a vida E de acabar com essa dificuldade Que nós temos e vivemos Aqui nesse mundo Já tenha passado pela tua cabeça Eu muito menino Menino novo demais Muito moleque Não é? Pelas filosofias de vida As quais eu havia aderido Pela forma como eu via o mundo Pelas pressões poucas Que eu sofria Eu tinha esse instinto Suicida dentro de mim Eu desprezava a vida De tal forma Que eu botava ela em risco Não porque eu queria Escapar de algum problema Não porque Eu queria Eu não estava aguentando Viver a vida Mas assim Por puro desprezo De viver mesmo Por Cortejar E até Paquerar a morte Gente Hoje o número de gente Que está tendo coragem Para finalizar esse pensamento É muito maior Do que o número de gente Que tinha No passado Talvez Por essa vida corrida Maluca Tão pesada Que nos cobra tanto Que nos exige tanto Talvez Porque a esperança Tem diminuído E terminado A cada tempo Da nossa vida E aí O que acontece É que A morte Se torna Uma saída fácil Fim da dor Como a Bíblia Diz aqui No livro de Apocalipse Eles vão sofrer tanto Vai doer tanto Vai ser tão terrível Aquele momento Que eles vão viver Que a vontade deles Vai ser De morrer Que a morte Não vai ser mais Alguma coisa Que seja temida Mas é algo Que seja desejado E o que acontece Na realidade De muitas pessoas Hoje A vida se tornou Tão insuportável Que a morte Ela já não é mais algo A ser evitada Mas sim Desejado Quando A gente enxerga a morte Como algo terrível A vida Ela passa a ser desejada Ela passa a ser querida Ela passa a ser buscada Mas quando a gente vê na vida Algo tão terrível A morte passa a ser desejada Passa a ser querida E passa a ser buscada Isso é um pensamento De um autor antigo Mas ainda muito real Para os nossos dias de hoje Onde a gente Tem tido pouca esperança Onde a gente tem vivido Sem razão de viver Sem sentido Sem objetivo Sem princípio A gente está levando A vida está levando a gente A gente está indo Nesse bolo Nessa correria E todo dia É um problema Para resolver É um problema Que aparece É alguma coisa Que É um problema Que se avoluma É alguma coisa Que se inicia E nessa coisa toda A gente está esquecendo De ter um sentido Ou de dar um sentido Ou de buscar um sentido Para a vida E aí quando a gente Não tem um sentido Não tem um propósito Não tem um objetivo final Tudo se torna muito Esquisito Muito deslocado As coisas Elas ficam assim Jogadas no ar Elas vão acontecendo E às vezes Elas não se encaixam Bem nesse quebra-cabeça Da vida E aí então Não há sentido Não há propósito E não há porquê Motivação Para continuar E desejo Então assim Se acabar agora Por exemplo A gente não vê Problema nenhum nisso E às vezes Isso se torna Tão insuportável Tão insuportável Tão insuportável Que acabar agora Seria até Um alívio Gente Num Dos seus evangelhos O evangelho de Mateus Jesus Ele nos faz Um convite Ele diz assim Vinde a mim Vós que está Escansados e oprimidos E eu vos aliviarei Ele vai aliviar Porque o fardo dele É leve Só dá o fardo O seu que é pesado E eu vou te dar O meu fardo Que é leve Quem encontra Jesus Encontra esperança Ganha uma missão De vida Ganha sentido Para viver Ganha esperança Para depois Da vida E consegue vencer Esses pensamentos Diabólicos Malignos Satânicos E eu vou repetir São diabólicos São malignos São satânicos Mas muitas vezes Eles não são Adentrados Por demônios Na nossa mente Nos nossos sentimentos Mas eles são Nos são ensinados Através de valores E de realidades Que nós vivemos E de situações Que nós experimentamos Que tornam Essas ideias Terríveis Normais Simples Se você está pensando Em se matar Dá uma chance Para a vida Jesus diz assim Olha, eu sou o caminho A verdade e a vida Vinde a mim Vai até Jesus Esquece esse negócio De dar cabo Você tem uma vida inteira Pela frente Um dia um profeta Depois de uma grande vitória Muito cansado Ele disse que queria morrer E quando ele pediu Para Deus a morte Deus mandou para ele alimento E disse a senhora Come e bebe Porque o teu caminho Ainda é longo Você tem muita coisa Para viver Você tem muito obstáculo Para superar Você tem muita coisa Para vencer Você tem muita coisa Para experimentar Nessa vida E você tem muito ainda Para ser usado Pelo Espírito Santo De Deus Em benefício Da tua própria vida E da vida de outros Quando você encontra Jesus Você encontra uma missão Você encontra um objetivo Você encontra um propósito Para a tua vida E esse pensamento de morte É transformado em pensamento de vida Dá uma chance Para Deus Converter O teu espírito A tua alma A tua vida Os teus pensamentos De morte Para a vida Aceita o convite Que ele te faz E vai até ele E aí então Ao invés de desejar a morte Você vai desejar a vida Porque quando nós Encontramos a Deus De verdade Além das religiões Além das religiões Das igrejas Das doutrinas Das filosofias Dos homens Nós Temos certeza Que a nossa vida Não vai acabar nunca Mas ela vai existir Para sempre E aí Tanto faz Viver ou morrer Mas dentro da vontade De Deus No tempo de Deus Pela vontade de Deus E não pelas nossas próprias mãos A morte não vai ser uma saída A morte agora vai ser algo Esperado Na maneira Que nós queremos Estar com Deus Depois da morte Nesse pós-vida Que nós conhecemos Dá essa chance Para Jesus Aceita o convite Vai até ele Deixa ele cuidar de você E você vai deixar De desejar a morte Para desejar a vida E a vida eterna E abundante com Deus Deus abençoe tua vida Fica com Deus E até a próxima quinta